Senhor meu, amém, sim Senhor, nós vamos para ti Eu vim para ti, vamos poder ser comigo, eu vim para ti Nada se pode igualar, ao que fizeste por mim Transformar-se por mim cada dor, com o teu amor Encerrado de verdade, de exemplo, em outro mar Mais do que eu pudesse imaginar Foi Jesus, pra onde virei se bastar Abaçou-nos, por favor, em condição Sempre te abenço, amarei, 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 amarei Para ti, tu és tu, meu verão Já não sei desfaz de ti Fica-te comigo, eu vim para ti Nada se pode igualar, ao que fizeste por mim Transformar-se a minha dor, com o teu amor Encerrado de verdade, de exemplo, em outro mar Mais do que eu pudesse imaginar É Jesus, pra onde virei se bastar Mais do que eu pudesse imaginar 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 Mais do que eu pudesse olhar Tu és tu, ok, ok, you never know Que isto é ti, obrigada Go, força Amém, amém, amém Tu és tu, eu quero te chamar 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 Tu és tu, eu quero te chamar